Não vai rolar o vlog de ontem, ontem a gente foi na Universal Studios, ontem, na real, foi meu dia de folga do trabalho aqui do YouTube. Então ontem eu quis só viver, a gente foi no Harry Potter, que eu amo, entrei nas lojinhas, foi nas atrações que eu podia ir, a gente foi no Hagrid na primeira fileira, né, na montanha-russa, muito legal. Eu não fiz vlog, tá? Eu fiz muitos stories, os stories vão ficar salvos lá no meu Instagram, e eu fiz live. Eu não consegui folgar totalmente, porque eu não gosto de deixar vocês sem conteúdo. Então ao invés de ter um vlog do dia inteiro, tem duas lives pra vocês assistirem do que aconteceu ontem, tá? A gente entrou em atração nos dois parques, a gente foi no Island of Adventure, que foi a live do meio-dia, e a live das seis da tarde foi na Universal Studios. Você tem que clicar na aba do Ao Vivo. As lives, elas ficam em outra aba, não vão ficar aqui, mas eu vou colocá-las na playlist, tá, de Orlando. Se você estiver navegando pela playlist de Orlando, você consegue acessar também. Se não, vai lá no Ao Vivo, que tá lá, tá bom? Hoje a gente decidiu não comer no hotel e vir aqui no iHop, comer esses combos bem americanos. Olha, gente, isso aqui parece que a gente tá mergulhado num filme americano. E acabou de falar isso pra mim, nossa, parece que a gente tá muito num filme americano. O salão é grandão até. Ali, ó, tem outra parte igual a essa, e ali tem a cozinha, ó, lá em fundo. É legal que é tudo aberto, né, que a gente consegue ver tudo. A gente tá do lado do nosso hotel, e do outro lado da rua ali tem um Denis também, 24 horas. É bonitinho esse Denis, hein? Bem bonito. Eu acho que ele é novo, não é, não? Eu não lembro dele bonitão, assim, não. E o hotel que a gente ficou da outra vez é aquele Rosenin. É do ladinho também. Vou dizer que eu me arrependi de não ter ficado nele dessa vez, viu? Me arrependi mesmo. Esse hotel que a gente tá, olha, caiu demais. Eu não sei. Se eu não precisasse de preço numa próxima, eu não ficaria nele. Eu só voltaria nele se eu precisasse de preço, gente, porque ela tá estranhíssima. Não tem limpeza o quarto, tem arrumação. Ela vem, ela arruma a cama, ela repõe os produtinhos, se a gente usou um sabonete, alguma coisa, papel higiênico. Toalha, elas repõem, elas não mexem em nada, assim. Nada, gente. Tudo bem que a gente deixa a maioria das coisas tudo trancado dentro das malas, mas a gente comprou um monte de coisa que a gente largou tudo dentro do closet, nas sacolas, não mexe em nada. A gente tá deixando gorjeta pra elas também, todos os dias, em cima do balcão, com uma papelzinha, ó, agradecendo, né, o serviço. Mas não tem limpeza, o banheiro tá todo sujo. E a gente tá aqui já 15 dias. Então, assim, 15 dias sem limpar. Ai, muito... Eu não gosto disso, gente. Ai, eu fico muito incomodada. Tudo bem, é aquilo que a gente sempre conversa. Expectativa versus realidade versus preço. Se você paga barato, você não pode esperar muita coisa em troca, né? E a gente tinha essa consciência, né? Quando a gente comprou esse hotel, a gente já sabia que não dava pra esperar grandes coisas. Mas limpeza nenhum dia, isso a gente realmente não esperava. Mas tudo bem, vai convivendo, né? Como o lugar, a gente se sente seguro. E elas não mexem em nada, assim, pessoal super simpático com a gente. E a gente vai levando, né? Ué, Hop, ela é uma lanchonete bem estilo americano mesmo, que tem vários combos. E ela é bem conhecida por ter, realmente, combos enormes e com preço mais acessível. Dá pra dividir tranquilamente, inclusive, viu, gente? Não precisa pedir um prato pra cada um. Ela funciona 24 horas e é especializada em panqueca. É uma boa opção também pra quando a gente sai do parque. Porque tem todo tipo de comida aqui e dá pra dividir. As porções são bem grandes. Gente, eu vou escolher esse daqui. Egg's Benedict. Aí vem um pãozinho embaixo. Esse daqui é um presunto, tipo, meio que defumado. O ovo, pochezinho, creme em cima. No lugar dessa batata aqui, que ela é como se fosse uma batata ralada e frita, pode colocar fruta. Então eu vou substituir a batata por fruta. Tá escrito aqui, ó, no cardápio o que que vem. E aí você pode escolher qual desses acompanhamentos aqui você quer. E aí, só que eu queria também comer a panqueca, né? Porque a gente tá no lugar que é famoso por panqueca, né? E aí o Rei vai pedir um combo aqui. Esse daqui, ó. Esses combos aqui, acho que são o que mais vale a pena do cardápio, né? Vem bastante coisa legal. Se vocês colocarem o cardápio deles no Google, tem foto de todos esses combos. Aqui tem algumas fotos. E aí o do Rei vai ser esse aqui. E a gente vai dividir esse prato e aquele prato que eu vou pedir. Esse daqui vem com a panqueca, que é famosa deles aqui. Mas se você quiser pedir, de repente, só a panqueca, tem uma página, ó, que vem só panqueca. E tem umas panquecas bonitas, calda de fruta. E tem umas french toast, que é tipo um pão de forma. Eles colocam o açúcar, eles põem manteiga na frigideira, aí põem açúcar em cima, fruta também. É uma delícia isso. É bem diferente, né? Do que a gente tá acostumado. Eu já mudei o meu. Já mudou o seu? Eu vou no Split Decision. Vamos ver. Cadê? Qual que é? É igualzinho, só que ele tem a mais uma french toast. Ah, boa. Boa. Pronto, gente. Então a gente escolheu aqui. O cardápio deles é bem legal. Eu vou deixar pra vocês o link do cardápio aqui no box de descrição pra vocês darem uma olhada. Mais fácil até pra vocês olharem. Eu pedi café. Ele também pediu café, mas ela... É, mas ela trouxe um copo cheio disso aqui, ó, pra gente. Que é um, tipo, um creminho, né? E aí você coloca e vira um café com leite. Um gosto. E a gente não paga nada mais, né, amor? Por isso aqui, tá? O café também refil, né? É, o café. Se quiser tomar quantos você quiser. Se paga um preço, toma quantos você quiser. Acho que é R$2,50. É, eu não vi onde tá o preço do café, você viu? Mas aqui tem comida também. Vocês podem vir comer depois do parque. Tipo, é um preço bom. É 24 horas. E o preço deles é bom, né? Vem bem servida, assim, a comida mesmo, assim. Tem menu de criança. Tem coisa de vegetariano, será? Tem, eu vi. Tem? Uhum. Aonde você viu? Prato não, mas no cafetinho. No cafetinho? Sim. Você pode fazer substituições também, né? Colocar mais frutas, ó, pão com avocado, tá vendo? Tomate. Tem, tem os sanduíches também. Tem os sanduíches. Vegetariano consome leite. Não consome leite? Então, a panqueca, pode consumir a panqueca também. Tem panqueca com frutas. Acho que tem bastante opção, sim, viu? Tem esses bolos aqui que não tem carne. Ah, legal. Então tem opção, gente. Bacanudo. E aí, tem essa cestinha aqui na mesa, que tem ketchup, tem calda de panqueca. Ó, vou falar. Primeira impressão que eu tenho. A gente foi no Denis, ontem. Antes de ontem. A gente foi no Denis, nosso outro dia livre. E a primeira coisa que eu tô notando de diferença do ano passado, é que tá vindo menos comida nos pratos. Antes era tudo muito exagerado. Muito, assim. Era tudo muito. Agora tá menor. Por exemplo, esse acompanhamento aqui de panqueca. Eu lembro exatamente que esse acompanhamento era da panqueca normal. Era enorme. Você lembra? Era grande. Era grandona. Assim, eu vou falar. Eu não tô reclamando, porque a gente também desperdiça comida. Mas sempre sobrava muita coisa, né? Sempre sobrava aí. Desperdiçar é legal, eu não gosto. Quantidades agora estão mais... Tá normal. É realistas. É realistas, exatamente. Porque essa daqui a gente vai conseguir comer e ótimo, não vai estragar. Vou comparar aqui com o tamanho oficial desse canal, que é a minha cabeça. Tá vendo? Ela é pequitiquinha. Mas são duas. Nossa, tá cheiroso isso aqui. Tem uma bolota de manteiga aqui em cima. Achei maravilhoso. Eu pedi ovos Benedict. Que são ovos poché, né? E aí tem presunto, um pãozinho embaixo. Tipo um... Como chama esse pãozinho? É como se fosse um briochinho. É. Isso. Aí tem um caldinho em cima, que é o creminho deles. Você lembra do nome desse creminho? Eu acho que é creme inglês. É, é um crecheque. E aí, no lugar da batata... Esse creme inglês, acho que é doce, né? É, creme inglês. Acho que é de sobremesa, não é? E aí, no lugar da batata que vem junto, é uma batata ralada no ralador. E fritinha, assim, na panela. Eu pedi frutas. E aí, eles trazem as frutas que estão na estação, no momento, tá? E aí, esse aqui é o meu prato. Aí, a mais eu pedi o café e o prato do rei. Posso virar, amor? Uhum. O prato do rei, na verdade, ele pediu esse combo. Essa panqueca vem junto com o prato dele. São ovos mexidos, bacon, tem salsicha, né? Como chama isso aqui? É um pão de forma com manteiga na chapa. E eles colocam um pouco de açúcar e uma bolota de manteiga. É, o French Toast. E a panquequinha. A gente vai fazer aqui uma divisão das coisas. Eu vou querer uma panquequinhada dele. Ele vai pegar um desse aqui. A gente vai comer aqui tudo junto, tá? Vamos ver o ponto, gente, desse olhinho, se vai escorrer. Uau! Vai escorrer. Olha, amor! Que ponto, hein? Vou quebrar o outro, hein? Pra você quebrar no seu prato. O café tá uma delícia, né? Nossa, o café, gente, daqui é muito gostoso. Eles lembram do nosso, né? Uhum. Esse copinho, esse copinho, eu fico tão feliz com a xícara toda suja. É sempre assim, né? A xícara também sempre toda suja. Porque eu acho que eles jogam o café com muita vontade na xícara. E ela fica suja. É isso que é a graça daqui. Eu acho. Eu adoro essas xícaras sujas assim de café. Daqui, né? Só. Agora o ovinho, gente. Eu vou falar que tá bacanudo, hein? Eu gosto mais do ovo assim escorrido na gema, no pão, do que o ovo mexido, igual você pediu. Vai, prova. Eu quero saber se você vai gostar, amor. Ó. É muito bom. Eu amei isso aqui. Comentando com o Rick, eu pedi muito errado no Denis. Tá muito mais gostoso aqui do que no Denis. Esse ovinho escorrido aqui, ó. Isso aqui é de Deus. Não tá gostoso isso? Não tá? Mais gostoso do que o mexido, não é? Tá, que delícia. A gema molinha, tá tudo tempero gostoso, né? Nossa, amor. Deixa eu experimentar a panqueca. Pode pôr calda na panqueca, né? Tem calda aqui na mesa pra panqueca. É muito clássica essa panqueca, né, amor? Nossa, é gostosa. Nossa, é muito gostosa. Ela é... Ela não é maçuda, né? Ela é... Ela é maçuda, sim. Ela é maçuda, sim. Mas é um maçudo gostoso. Comer nesses restaurantes é clássico. Precisa, né, Rick? Embora. Sem passar pelo menos em um. Ou nesse ou no Denis, né? Aqui no iHop, a diferença deles pro Denis, eu acho que são as panquecas mesmo. Que eles são especializados. Eles começaram com as panquecas. Sabia? Então, né? Você vai ter que escolher um lugar pra tomar. Ah, mas às vezes a galera gosta de comprar no Walmart, de comer... Pega hotel com cozinha, né? Se você pegar um hotel com cozinha, tira um dia. Um dia, pelo menos, pra comer. E um lugar, assim, é muito legal. Ai, tem pitinho, ó. Abacaxi pra variar, né? Como eles gostam de abacaxi, né? Nessa viagem eu vou voltar no iHop. Não no Denis. Voltaria pra cá, amanhã é nosso... Hoje é nosso último dia inteiro. E amanhã é nosso último café da manhã. A gente volta pra cá. Fechadíssimo. Agora eu vou comer. Nossa notinha. Vamos ver quanto que deu. Vocês não reparam na minha unha, hein? Tá tudo carcomida mesmo. Os ovos, o prato do rei e dois cafés. Ai, tudo com... Com as taxas deram 32,87. E a gente vai dar a tip. Como funciona o esquema, tá? A gente deu o cartão da Nômade. Ela levou e passou o total da conta. Aí, agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que colocar o valor da tip que a gente vai dar. Geralmente tá no final da conta. Geralmente os presentores estão no final da conta. Tá tudo descontar a cabeça aqui pra mim. Aqui, ó. A gente vai colocar o valor da tip. Vai somar com o valor total da conta. E vai colocar o valor total lá embaixo. Pra quê? Porque eles vão debitar do nosso cartão a tip. Faltou, entendeu? Eles vão cancelar esse valor total aqui de 32. Vão adicionar o valor da tip e vai passar o valor cheio, tá? O esquema de conta funciona assim. E a Nômade, a gente entendeu agora como funciona. Porque a gente tava acostumada a usar cartão de crédito. E o cartão de crédito debita o valor total da conta. E depois debita mais a tip, entendeu? Não fica o valor único da Nômade assim. Debita o valor da conta. Depois eles cancelam o valor da conta. Somam com a tip que você vai dar. E debita o valor cheio. E aí, o que eles pediram pra gente? Sempre tira foto dessa nota. Sempre guardar uma foto. Porque o rapaz do Longhorn disse pra gente. Que tá super em alta aqui. E a galera tira dinheiro a mais do cartão, tá? Então ele falou. Anota certinho. Coloca o valor. Risca do lado, assim. Esses zeros, assim, ó. Risca do lado. Faz um risquinho. E tira uma foto da conta. Pra depois ninguém... Tipo, como se fosse uma prova, sabe? A seu favor. E a gente tá fazendo isso aqui. Olha que bacanudo esse Dennis que eu falei pra vocês. Que é bonitão. Que eu não lembrava desse Dennis aqui, não. Nossa, achei ele tão bonito. Olha que bonitão. Mas não sei. Entre essas duas idas, uma no Dennis e uma no iHop, eu tô votando no iHop. Amanhã a gente vai fazer uma votação, eu e o Rei. Em qual a gente vai tomar nosso último café da manhã dessa temporada? Ai, meu Deus. Eu já tô... Eu não fui embora e já tô morrendo de saudade já. Meu Deus. Já querendo voltar. O iHop tá aqui. De frente pra ele, ó. Tem uma lojinha cheia de coisinha, assim. De comprar de lembrancinha. Eu nunca entrei. Eu acho que numa loja dessa. Com vontade, viu? Vou ver se der tempo eu vou entrar. Se der tempo eu acho que eu vou querer ir. Agora a gente tá indo numa Marshalls, que a gente quer fazer nossas últimas comprinhas de Marshalls, né? Vai ser nossa última Marshalls, de verdade. A gente quase nem foi, né? Na real, foi uma vez só essa viagem. Quer ir na Marshalls, gente. Eu amo a Marshalls. Nossa, tá sobrando carro. Carro novo, será, amor? Não sei. Ai, eu lembro daqui. Esse Target é gigantesco, né? Então, aí a gente vai no Marshalls e depois a gente vem pra cá. Tá. É do lado do Millennium Mall, esse plaza, que a gente vai vir. Ah, quando não pode fazer o balão, o rei tem uma placa. A gente tava com dúvida se todo lugar pode fazer o balão, mas vamos de ver a placa. Ó lá, gente, as lojas que tem. A gente vai na Marshalls, na Ross. Esses malls, eles têm o estacionamento gratuito, tá? A gente entra e estaciona onde a gente quer, perto da loja que a gente vai. Tem uma placa stop escrito ali e aí tem um cruzamento. Isso, isso, quem tá... Isso. Vai por ordem de chegada, tá? E a galera respeita, né? Incrivelmente, eles respeitam. Ó, tem vaguinha ali perto da Marshalls. O que a gente faz? Por exemplo, se a gente comprar alguma coisa aqui na Marshalls e botar no porta-malas, a gente sai da vaga e vai parar em outro lugar. A gente nunca coloca coisa no porta-malas e mantém na mesma vaga, viu? É um cuidado extra que a gente tem, porque a gente já ouviu falar muitas coisas sobre a galera quebrar vidro, ver que fez compra, a gente que fica de olho no estacionamento. Passar por isso, a gente nunca passou, né? Graças a Deus. Compre de eletrônico, né? É, eu acho. Porque a galera fica de olho... É, pô, exato. Coisa cara, né? É, é, exato. É aquilo. A gente não sabe até que ponto é verdade, a gente não sabe até que ponto é perigoso. Como a gente não sabe, a gente tem algumas... Algumas... Uns cuidados extras aí. Só pra contar pra vocês o que a gente faz, a gente tem esse costume. Como é nosso último dia inteiro e a gente precisa fazer umas comprinhas pra nossa família que eles pediram, eu não vou conseguir gravar um monte de coisa lá dentro, porque senão eu não consigo fazer. Eu vou olhar as coisas, tá? Mas tem muito vídeo aqui de preço de produto de Marshalls, de Ross, de... Five Below... Tudo isso, tá? É só vocês procurarem aqui na playlist, tem um monte de vídeo assim. Nossa, eu tô gritando. Gente, eu tô gritando. Olha que bonita essa sacola, amor de Happy Father's Day. Aqui o Dia dos Pais é agora. Quanto custa uma sacola assim, será? Deixa eu ver. Que bonita. Três. Três dólares? Nossa, bonita, né? Chegando de maconha, né? Tá muito. Como é Dia dos Pais, ó, a gente tá impactado com essas coisas. Renato adora, meu pai também adora essas coisas. Um martelo cheio das ferramentas. Olha. Treze dólares. Ah, é um abridor de garrafa. Quanto é? Ué, essa marca, eu conheço essa marca. Seis dólares. Tem esse daqui que vem na caixinha, mais bonitinho até, mais caro um pouquinho, mas é bacanudo, né? Um martelo junto com um monte de ferramentas. Isso daqui, ó, o Renato tava falando, que é uma caixinha de som. Vocês acreditam? Uma caixinha de som. Quanto é, amor? Vinte. Ó, era trinta, tá por vinte. Tem, ó, também. Um negocinho pra você segurar, ventiladorzinho de mão. Isso aí é necessário nessa época, hein? É da Bud também, amor? É. Quanto tá? Dez. Dez? Tem bastante coisas assim. Eu vou lá pra parte feminina, tá? Minha parte preferida, gente, é essa daqui, ó. Que tem as coisas de cabelo, maquiagens e skincares e essas coisas. Meu Deus, eu gosto tanto disso, eu não tenho uma ideia. Eu tenho bastante acessório hoje. Olha. Olha que bonito isso. Nossa, esse tá bem legal. Deixa eu ver se isso aqui... Ah, esse é de prata mesmo. Adorei isso. Dez dólares. Achei bacana, Nuno. A gente tá vendo esse gancho aqui, ó. Como que chama isso, Rê? É um gancho, né? Esse negócio prateado. É, esqueci o nome. Isso aqui é uma das coisas mais úteis que tem pra comprar aqui na Disney. Porque você pendura balde de pipoca na mochila, você pendura garrafa, você pendura um monte de coisa. Vão reparar nos parques que as pessoas andam com um monte de penduricalho na bolsa. E é tudo com esses ganchos. A gente comprou e usou muito aqui. Muito mesmo. A gente comprou no Walmart, né? Eu mostrei pra vocês. Acho que no vídeo. Algum vídeo a gente deve ter mostrado. Nossa, gente, sério. Ele vale muitíssimo a pena. Você não dá nada, né? Você não dá nada pro negócio. E aí, você usa horrores. A gente tá olhando aqui capinha. Ó, esse daqui com MagSafe, hein, Rê? Ó. Original da Apple. Original da Apple? 14... Ó, que bonita. Nossa, será que você tem pra 14? Pro Max? 10? Kate Spade, amor. Pega pra eu ver. É, gente. Tem bastante mala legal, viu? Ó, 70 dólares uma mala de mão. Tô achando caro. Mala, Rê? O Brasil tá mais, né? Tá mais caro. O Brasil tá mais caro. E é legal procurar a mala que tem... Ó, que bonita. Tem TSA? É legal procurar a mala, gente, que já tem cadeado embutido com TSA. Que é a... É a... A parte de segurança. Pra não precisar comprar o cadeado. É a sua cara, essa cor de mala, amor. Ó, essa é 60 dólares de mão. Ah, Steve, maybe. Essa é a TSA. Ah, aqui, ó, gente. Isso aqui, ó. Tá vendo que já vem aqui o cadeado? Tá vendo esse símbolo, esse triângulo? É TSA. Isso daqui, a gente precisa viajar só com o cadeado que tenha essa... Esse triângulo, porque é o órgão de segurança que eles têm aqui. E aí, eles não arrombarem. Se eles precisarem revistar a sua mala por algum motivo, pra eles não quebrarem isso aqui, eles têm uma chave. O TSA consegue abrir qualquer mala. E aí, eles não quebram, tá? É importante isso. Mas eu tô achando caro, ó. 75 dólares. Mas o ano passado já tava caro também, viu? Eu mostrei bastante preço de mala o ano passado. Tem bastante mala nessa Marshalls, né, amor? Que isso? Pra você pacotar as coisas dentro da mala. Ah, mentira. Que é duro? Quanto é? 17. Vem quantos? Vem três. Nossa, é legal isso, hein? Qualidade boa. Acho que esse aqui é esse, ó. Aí dois... Tem mais dois... O que que é isso duro aqui? Uma garrafa? Nossa, alguém roubou? Ai, que roubou, mãe. Tá dentro da loja. Como que alguém vai roubar? Olha isso. Eita. Tem coisas extras aí dentro? Eita, coisa estranha. Devolve. Coisa estranha. Onde você viu mais capinha de celular? Gente, tem capinha até da Kitspade aqui. Ó aqui, ó. O símbolo que dá pra ver. Tem até da Apple original. Já falei. Tem uns perfumes legais. Você viu que tem uns perfumes legais? Tem uns abertão. É, abertão cheiroso, né, amor? Nossa. Carteira a gente abortou, né, amor? Ó, da Tommy. Ó, gente, uma carteira masculina da Tommy. Que vem na caixinha de couro. Ó, que bonita a caixinha. Vale a pena olhar aqui primeiro, ó. Ó, os 49,50. Vamos ver por quanto eles estão cobrando. 15 dólares. Vale a pena olhar, gente, na marchas e na voz antes do outlet, inclusive. Sempre vale. Eu, no meu ponto de vista, vai ser difícil não valer a pena olhar aqui antes. Tem sempre uma promo legal, né? E tem marca boa, ó. Tem leves, ó, camiseta masculina. Tá vendo, ó? Da Leves. É da Apple mesmo? É da Apple mesmo? É 13, o Pro Max, né? Nossa, gente. Olha o preço. 17 dólares. Eu paguei quanto, né, que eu comprei lá? Tem couro. É de couro essa? Essa é de couro. Gente, 17 dólares tá valendo muitíssimo a pena. 13, né, Pro Max. Não vai ter pro 14, eu acho, aqui. Deve ser que... É, 14 eu acho que não. Isso aqui, ó. Sarinho. Sarinho. Power Bank. Quantos? 5. Ah, 5 mil, não. Nossa, só que, gente, eu uso de 20 mil, gente. Eu ainda queria mais. Só que é muito pesado. Até o 13 Pro Max tem um monte. Mas tem pro 14. Você viu pro 14? Tem vários. Esse aqui, ó, 14. Esse não vou abrir. É, não, não abri, não. Quanto tá? Olha, 9 dólares. Agora a da Apple ali de couro tá... Nossa, bacana. Esse protetor solar é muito bom. É o que a gente tá usando aqui, gente. Só que acho que o fator que a gente tá usando é 50. Tá 9 dólares. Eu vou ver quanto tá no Walmart, que a gente quer levar pro Brasil. O protetor solar, a que a gente gosta lá, é tão caro. Jesus Cristo, como é caro. Eu vim aqui direto. Sabe o que eu tô querendo? Eu tô querendo vitamina C. Tem umas coisas de peptídeos. Peptídeos e vitamina C e retinol. É o que tá em alta, né, pra pele. Aí eu tô atrás, gente. Tô atrás porque eu quero... Reptídeos, retinol e vitamina C. Eu quero tudo isso. Vou procurar. Vocês lembram que na Outlete eu pedi um creme da Clinique? Eu acho que eu filmei pra vocês. Deve estar no vídeo de comprinhas, talvez. Eu já não lembro. É um creme da Clinique amarelinho, que é pra pele seca. Esse daqui é a gente poluição, tá vendo? E é pra pele mais oleosa. Ele era R$45,00 e ele tá por R$26,00. Eu paguei R$18,00. Dezoito, gente. Dezoito, socorro. Paguei muito bem lá. Realmente aquela loja lá é babada. Top demais. Sério mesmo. Porque ela vale muito a pena e lá bisbilhotar. Eu vou caçar os peptídeos. É essa daqui, ó. Vitamina C. E tem até peptídeos nessa daqui. É boa, não faço a menor ideia. Mas era R$15,00 e tá R$6,00. Talvez eu leve esse. Vitamina C, pra gente saber se tem realmente vitamina C. É bom olhar aqui nos ingredientes. E também vê se o frasco é escuro. Porque a vitamina C oxida. Se o frasco for claro, não deve ter quase nada de vitamina C. E se tiver alguma coisa, viu? Vou ficar de olho nisso aí. Esse daqui, eu vou ficar com ele por enquanto. E eu vou continuar procurando. Nossa, gente. Tem tanta coisa, né? Meu Deus, com vontade de levar um de cada. Fiquei enlouquecida, né? Eu já vi falar bem dessa marca aqui. Acho que eu já tive alguma coisa dessa marca. Aí tem que olhar as baguncinhas. Que às vezes você acha creme com marca bem conhecida. Tipo, muito incrível. Com preço, assim, de banana, sabe? Em comparação ao que custa mesmo, sabe? Tem sempre um monte de vitamina aqui. Sempre tem. E melatonina. Sempre tem com desconto. Ó, tá vendo? Por exemplo, essa melatonina aqui. Ela era 13 e agora tá 6. Um multi-vitamina com 60 cápsulas. 2,49. Então, às vezes... Ó, vale. Eu já falei tantas vezes, né? Até fica, acho que, irritada comigo. GNC, marca boa, viu? Marca muito boa. Vitamina C. Tem ferro com vitamina C. Tem de cabelo também, só pra cabelos. Unhas. Esse rime aqui também é bem bom. Ó o preço. 4 dólares. Eu adoro comprar, principalmente, esses kits assim. Um pacotão. Essas são as que eu mais gosto, porque tem de um pouco de cada coisa. Ó o preço. Retinol, ácido salicino. Nossa, isso é legal, hein? Deixa eu ver. Tem um pouquinho de cada coisa também. Tem umas necessárias bem legais. Olha essa da Tomy, enorme. Olha, é lindíssima. Eu amei essa. Ó o preço dessa. Ela é 68 dólares. Eles colocaram por 34 e depois por 15. Tá valendo super a pena. Kitzinho da Gass. 25 dólares. Era 50. Tá graça isso aqui. 68 dólares, gente. Deixa eu ver quanto tá aqui. 20. Que lindinha. Tem essa azul da Tomy também, ó. Que tá aqui, ó. É tipo aquela preta, ó. Essa é de nylon. A faixa de preço dos cintos, ó. É 10 dólares Calvin Klein. Tem Michael Kors por 17. Tem Tomy, ó. Tomy por 12. Tá legal esse da Tomy clarinho, hein? Puxa. Bom preço, ó. Tem Decay Nipson. E tá 11 dólares. Ó o Michael Kors aqui atrás, ó. Preço dele, gente. Original 68. Eu paguei o meu super parecido com esse. Eu paguei 17 dólares, se eu não me engano. Vai tá no vídeo de compras. Eu acho que vale muito a pena comprar Michael Kors aqui. Que é um preço melhor, sabe? Até do que no Outlet. Claro, eu não tenho os modelos que tem no Outlet, mas... Esse da Tomy também tá uma gracinha, ó. Olha a cor dele, que lindo. É um couro bom, sabe? 13 dólares. Esse aqui também é marrom. Olha que lindo. Michael Kors. E 38 por 19. Só que como que... Quanto que ele era originalmente? Ele era 68. Foi pra 24. Na Nordstrom. Na Nordstrom. Eles trouxeram pra cá. E ficou por 19,99. Tá vendo? Tipo, tem muitos que valem a pena. Também tem umas mochilinhas bem legais pra levar no par. O preço dela era 118. Foi pro 83 e agora é 35. E aí tem umas mochilinhas menores. Ó, essa daqui tá 39,99. Tem várias. Aí tem bolsinhas também. Mas essa é uma gracinha, pequenininha. 35. Essa da Tomy. Ela é de nylon. Acho que até pra homem dá pra usar legal, né? 18,99. Achei super bonita, diferente. Tá 30 dólares essa da Tomy. Da Juice. Rosinha. 25. 25 dólares. Quando eu falo que tem de tudo mesmo, tem. Gente, olha o tamanho desses quadros. Olha o preço deles. 29,99. É muito bonito. Nossa, tô falando baixinho porque tá com bastante gente. Eu adoro comprar essas sacosas. Eu adoro. Eu tenho várias em casa que eu compro. É muito fofo. Também, ó. Você compra um combo. 5 dólares. Você compra uma, duas, três. Você compra também de unitário. Um dólar naquela loja. Dólar 3. Nossa, tem muita coisa legal. Eu amo coisa de papelaria. Brinquedo. Tem um monte de brinquedo. Como a gente tá no nosso último dia, a gente tá na correria porque a gente quer ir em muito lugar. Então, eu não vou conseguir filmar tudo. Paninho de prato. Eu gosto daqui porque é toalha. Então, eu adoro levar. E tem uns lindos. Tem, às vezes, tem uns temáticos. Esse daqui tá 8 dólares. Vem em 3. Olha esse verdinho, que lindo. Tá vendo? Que é tipo uma toalhinha. Eu amo. Eu sempre faço meu estoque de paninho quando eu venho pra cá. Ah, ó. 4 dólares, tá vendo? Barato. E eu já levei, ó. Um monte dessas coisas aqui. Levei na mão, gente. No avião. Comprei os enfeites. A louca, né? Tem as velas também. Tem umas velas bem legais. Às vezes, vocês acham velas também de Disney. Às vezes, vocês acham velas daquela loja que eu gosto de comprar. Bath & Body Works. Nossa, é pesado, hein? Meu Deus. É um negócio que tem que ter certeza. Que tem que levar. Tem um tênis perdido aqui, ó. Da Hall of War. É 24 dólares. Perdido. Olha os porta-retratos, gente. Olha o preço. Olha esse lindo, hein? Nossa. Que bonito esse. Gente, olha o preço. Olha que lindo. Olha esse que legal. Gente, eu já levei isso aqui dentro da minha mala, ó. Acredite se quiser. Sexto de roupa. Isso aqui custa quanto? Olha o preço. Gente, tem bastante Michael Kors logo na porta. Eu passei reto aqui e nem vi. Olha, 114 essa mochila. Tem bolsa e bolsa e bolsas e bolsas e mais bolsas. 89,99. Essas tem que pedir pro vendedor tirar pra você. Deixa eu ver se essa daqui tá presa. Olha, elas ficam amarradas, ó. Linda essa daqui, né? Eu acho ela linda. Colorida assim. 89,99. Tem Kate Spade, ó. 109,99. Eu acho que bolsa da Michael Kors e da Kate Spade no Outlet tava valendo muitíssima a pena. Muitíssima a pena, mesmo. Até mochila, gente. Tava valendo super a pena. Ah, eu gosto assim, ó. 129,99. Essa é Calvin Klein, ó. Olha que bonita. Essa daqui é a Ralph Lauren. Olha o preço. Tem muito perfume, ó. Muito, muito, muito perfume. Pena que não dá pra gente experimentar. Eu queria provar vários. Principalmente esses, assim, ó. Eu não conheço o cheiro. Tem preço bom aqui. Faz uns achadinhos, ó. Quem gosta do White Blue, do Ticabana, 50 dólares aqui. Tem uns pitiquinhos pra viajar que eu adoro comprar. Calvin Klein, 39. E agora eu tô caminhando até o Target, que fica logo aqui, ó. Tipo ali, ó. Olha o Ross ali, ó. A Marshalls é ali do ladinho. E o Target aqui, o Rê tá aqui. Nesses dias, assim, que a gente vai fazer as últimas compras, a gente se divide. Pra poupar tempo. Até pra gente conseguir ir em mais lugares, sabe? Vou encontrar o Rê aqui. Então, quase que basicamente o mesmo preço. 9,49. Eu acho que esse daqui é até maior. Se eu não me engano, ó, o 50. O 50 aqui tá 11,59. Mas aqui, o Target, ele é mais caro do que o Walmart. Sempre é um pouquinho. Um pouquinho. Nada de muito. Mas sempre é. Em vez de eu encontrar o Renato, eu vim pra cá pra encontrar o Renato, que a gente se separa. O que que eu faço? Eu vim direto no cosmético. Ai, se eu não me engano, tinha coisa de cabelo bacanudo aqui. Vamos olhar? Ai, meu Deus. Eu não gosto disso, gente. Vocês também amam? Eu amo. Deixa eu ver. Ai, eu tô ruim. Queria mostrar pra vocês, mas ou eu mostro ou eu dou uma atenção maior, assim, pra ver, sabe? Mas tem muito vídeo, gente. De verdade, tem muito vídeo legal aí que eu fiz de preço. La Roche é caro em qualquer parte do mundo, né? Olha o negocinho caro. Quanto que tá o Lego aqui no Target das cabeças. Nossa, que legal. Olha o barulho. Olha o R2P2, Renato. R$240. É, em todo lugar, né? É. Mas às vezes tem uma etiqueta amarela de promoção. Às vezes tem. Às vezes tem, mas não é sempre, não. Ah, eu queria, amor. Olha os do Harry Potter. Olha o R2P2, Grogui. Ha, 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 ha. E o BB droge. Mentira. Que bonitinho. 60 dólares, ó. E a caixa pequena. Olha, Renato. Tem até efeitos especiais. É, o que é isso? Cadê os que apagou? Não sei. Tá? Ali, ó. Nossa, gente. Os brinquedos são incríveis. Olha ali, tá. Olha que bonito esse carro, Renato. Ó, o Camaro. Transformers. Optimus Prime. Olha o que tem aqui. De volta pro futuro. Gosto do Harry Potter. Eu sinto o consumo e a casa do Esqueceram de Mim. A gente pegou um cafezinho, gente. O Renato, né? E olha que legal que esse... O que que é que eles colocam aqui dentro? Agora você acha que é alguma coisa? Chama Nitro Cold Brew. É o Nitro Cold Brew. É um café gelado. E tem esse nitro. Será que é nitro de nitrogênio? Deve ser. É, deve ser, né? A gente tá no Starbucks dentro do Target. Ó, tem aqui dentro. Quanto você pagou, amor? Sim. 6 dólares, gente. É grandão até. Tem o biquinho aqui, ó, pra tomar. Pô, amor. Bom proveito. Eu não gosto de café, às vezes, assim. Ele ama. Mara. Nossa, é muito bom esse café. Bonzão? Eu gosto de café. É, né? Pra quem aprecia café, esse é bacanudo. Sem açúcar, né? Acho que dá pra botar açúcar. Acho que se quiser, acho que pede, né? Mas acho que eles fazem em si mesmo. É, acho que o agraça é tomar ele assim, né? Aí dá pra você fazer um incremento ali, ó. Dá pra colocar chocolate, creme. Pra ficar, de repente, um café com leite, né? Gelado. Mas acho que é bacanudo assim, né? Diferente. Onde a gente veio? Chicken filé, claro, né? Por que não? O Millennium Mall fica bem aqui de frente. Essa unidade acho que é a melhor que tem. A gente já veio, ó. O Millennium Mall é bem aqui. Loja do Aston Martin. Acho que aqui dá pra se basear. Onde que é exatamente? Você vai, mãe. Você vai.